Pessoal, seja bem-vindo ao canal Granja Maniz, eu sou o Rogério Rafael Mais uma venda pessoal aí, o nosso amigo Flávio comprou Esses 5 animais, olha a qualidade e a genética desses animais pessoal Se inscreva pessoal aí no canal, deixe seu joinha, ative o sininho Deixe seu like aí, compartilha pessoal, para nos ajudar aí no canal pessoal, beleza? Temos a pronta entrega, matriz, reprodutor e animais para engorda também Chama aí no zap que nós estaremos lhe atendendo da melhor maneira possível Beleza pessoal?